Música Foi tudo tão bonito, mas o meu outro afim Parecia como eu voltei, mas eu já Mora você embora Embalança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre duas coisas Sem sabão, mas ainda não sei Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha